Olá para você que acompanha o Canal Saúde, começa agora uma edição especial do Boletim Ciência. Hoje você acompanha mais um programa da série Leituras Fundamentais. Vamos conversar sobre o livro Mulheres Rurais e Acesso à STIC, Desigualdade no Direito à Comunicação e Saúde. A publicação digital, o e-book, é escrito pela pesquisadora de comunicação, relações raciais e gênero, Ivonete da Silva Lopes. Vamos saber, por exemplo, como o livro foi elaborado, como está estruturado e quais são as estratégias e perspectivas do protagonismo feminino. Excepcionalmente hoje, nós não teremos a participação ao vivo da nossa audiência, mas você pode sempre participar, sugerindo temas para a gente debater aqui. Você pode mandar as suas sugestões pelas nossas redes sociais. O livro Mulheres Rurais e Acesso à STIC, Desigualdade no Direito à Comunicação e Saúde, é resultado de pesquisa realizada com 50 mulheres rurais, todas da Zona da Mata de Minas Gerais. Ouvindo relatos durante o período de 2020 a 2022, a autora Ivonete Lopes buscou traçar pontes entre a comunicação e interseccionalidade, tendo como propósito compreender melhor o acesso ao direito à informação e saúde. Dividido em 13 capítulos, a publicação apresenta três temas. Caminho da pesquisa, pandemia e desinformação e mulheres rurais e estratégias de sobrevivência na pandemia de Covid-19. E para nos contar mais sobre isso, eu converso agora com a pesquisadora da Universidade Federal de Viçosa, doutora Ivonete da Silva Lopes. Olá, doutora Ivonete, seja muito bem-vinda ao Boletir Ciência. É um prazer receber você aqui. Olá, Juliana e audiência do Boletir Ciência. Grata pelo convite e pelo diálogo, trazendo temas sobre as mulheres rurais. Doutora, qual seria o principal objetivo para a gente começar dessa publicação? Bom, o objetivo da pesquisa foi entender como esse público, as mulheres rurais, estavam se informando e traçando estratégias para se proteger da Covid-19. Primeiro, é importante que a pesquisa tenha uma perspectiva de gênero, porque infelizmente, numa sociedade patriarcal, sexista, as funções do cuidado cabem quase que exclusivamente às mulheres. Então, nós tentamos entender se no contexto dessa crise sanitária havia comunicação voltada para a população rural, se tinha um viés de gênero, não só em relação ao cuidado, mas para elas também se protegerem, já que é um público responsável pelo cuidado e a gente tem que cuidar também de quem cuida em relação à linguagem, em relação ao território e às lógicas diferentes. Porque é diferente nós que moramos no centro urbano, entre o rural e o público são bastante distintos e com lógicas diferentes. Como é que você vai fazer uma comunicação com uma lógica individualista, individual, individual do cuidado, para um grupo que tem uma lógica coletiva, tanto de pertencimento, de discussão e de pensar estratégias coletivamente. Perfeito. A gente tem assim, na temática da publicação, a gente tem um termo TIC, tecnologia da informação e comunicação. O que é esse termo e como ele se articula com os objetivos gerais dessa publicação? Na primeira etapa da pesquisa, nós começamos a entender a comunicação do governo federal e do governo do estado de Minas Gerais, porque essa pesquisa foi desenvolvida com mulheres que habitam na zona da Mata Mineira. Bom, primeiro, o que nós observamos? A comunicação, tanto do governo federal quanto do governo mineiro, eram campanhas de comunicação majoritariamente digitais. E na época, durante a pandemia, quase 50 milhões de brasileiros não tinham acesso às tecnologias. Então, não tinham o acesso e muitas das pessoas têm um acesso precário. Tem planos, a conexão é instável ou não tem habilidade. Então, nós começamos a questionar, essa população que já mora distante dos postos de saúde, dos hospitais, que tem pouco acesso a médicos e a comunicação também nos está ajudando, então nós começamos a mapear isso. Como as pessoas se informavam, e a pesquisa revela isso, que houve um desencontro entre a comunicação governamental de saúde, comunicação pública de saúde, e como as pessoas se informavam. As pessoas, principalmente as mulheres e as famílias rurais, se informavam mais pela televisão e pelo rádio. E os governos não faziam comunicação pelo rádio e pela televisão, faziam digitalmente. Então, sem imaginar que a pessoa, para conectar a internet, para ter acesso ao tico, tinha que caminhar em um ponto mais elevado, para conectar e com acesso restrito, então a comunicação não foi pensada para esse público. Infelizmente, que era um público também que não tinha acesso a médicos, hospitais, nas proximidades. E doutora, quem são essas mulheres? Qual é a idade? Qual é a escolaridade? O que elas fazem? Nós trabalhamos com três grupos de mulheres. Mulheres quilombolas, mulheres assentadas da reforma agrária, e mulheres que praticam agricultura convencional. Nós entrevistamos mulheres entre 18 e 73 anos, e essas mulheres, claro, entre esse grupo tem mulheres que estão na graduação, mas a maior parte delas tem pouca escolaridade, tem dificuldade de acesso e tem baixa renda. E boa parte delas precisaram do acesso do auxílio emergencial para sobreviver. E outras também desenvolveram estratégias, mulheres para sobreviver, para estuar os produtos, ou para trabalhar na colheita do café, por exemplo, que trabalha todo mundo junto. Então, tiveram que pensar formas para continuar tendo renda. É até interessante isso, fazer uma conexão com a tecnologia. Uma mulher que pratica agricultura convencional, um pouco, e tinha uma segunda que fazia faxina na casa das pessoas, como nesse período essa renda oriunda da faxina foi suspensa, ela usou a tecnologia, o YouTube, e aprendeu a fazer produtos de limpeza para ter alguma renda durante esse período. Então, é isso. A tecnologia também ajudou essas mulheres, para quem tinha acesso e alguma habilidade, a criar estratégias, a desenvolver estratégias para poder manter a renda e a sobrevivência das famílias. E aí, como é que vocês estruturaram o diálogo com essas mulheres? Teve alguma estratégia diferenciada de abordagem? Como é que foi isso? Bom, quando nós começamos a pesquisa, a gente começou, claro, com a pesquisa da comunicação, o que estava disponível. Posteriormente, a pesquisa com as mulheres filombolas, uma aluna da universidade, como morava na comunidade, ela fez as entrevistas para nós, a gente criou o roteiro e ela nos auxiliou nesse processo. E com as mulheres do assentamento, a gente entrou uma outra pessoa que nos levou, nos apresentou e nós pudemos nos aproximar. Claro, quando a gente faz uma pesquisa, e nesse trabalho a gente fez algo diferenciado, a gente traz uma estratégia não só de fazer pesquisa, mas de fazer pesquisa e de ofertar e de dar uma contrapartida que nós elaboramos algumas oficinas de camba, fotografia e redes sociais, até mesmo para contribuir para que elas melhorassem as habilidades e pudessem vender os seus produtos pelas redes sociais ou pelo Instagram, ou mesmo montar fotos mais adequadas, mais bonitas para vender os seus produtos pelo WhatsApp. E aí agora me deu uma curiosidade de saber na realidade, o que mais te marcou nessa escuta dessas mulheres? Teve alguma coisa que te surpreendeu? Me surpreendeu, porque a pesquisa de campo, ela sempre nos surpreende, né? A gente vai com uma expectativa e sempre tem algo que nos chama a atenção. Para mim foi interessante perceber o uso das tecnologias, mesmo que a pessoa não tenha, seja analfabeta, ela tem uma possibilidade mesmo que restrita de uso, né? É uma das cenas que mais me marcou. Nós estávamos fazendo as oficinas com mulheres que estavam na graduação, que tinham o celular e uma senhora mais velha, ela estava olhando com uma cara assim, eu não estou entendendo nada. Aí, né? Eu sentei o lado dela e disse, quem é essa pessoa que está com o bebezinho? Era o filho dela que morava numa outra cidade. Aí eu a ensinei a mandar mensagem de áudio que ela não sabia. E quando mandamos, que o filho respondeu, ela ficou entusiasmada com essa possibilidade. Então, assim, parece pouco para nós, para quem está falando, mas, assim, dentro das restrições que ela tem, as oficinas, o nosso trabalho ampliou um pouco a possibilidade de comunicação delas, né? Essa eu acho que foi um dos pontos que eu achei interessante do trabalho, né? E tem outros também, a troca. E é interessante chamar a atenção o quanto essas mulheres entendem e reconhecem a importância das tecnologias, que as oficinas foram realizadas sábados à tarde. Ou seja, elas trabalham, têm as demandas do cuidado, as demandas da família e, mesmo assim, né? Ao sábado à tarde, que poderia ser um período de descanso, elas estavam lá para ampliar suas habilidades no mundo das tecnologias. A gente pode ver até o interesse, né? Como que é grande o interesse, né? Agora, o que os capítulos da publicação, eles trazem em relação às estratégias e perspectivas do direito à comunicação? O ponto central para a gente é a questão de você, de nós, né? Da universidade e das instituições felizes de saúde, se adequar à comunicação para os diferentes públicos, né? Então, às vezes, a gente pode pensar que usar uma motocicleta é inadequado, mas se essa forma de comunicação que funciona, por que não? Eu acho que nós temos que adequar as estratégias, né? Então, não usar somente a comunicação digital, mas usar também outras comunicações que que chegam. O que chamou muita atenção, no meu entender, é que comunidades que têm uma lógica mais comunitária e que as mulheres e a população estão vinculadas ao movimento social, né? Como as mulheres quilombolas e as mulheres assentadas na reforma agrária. Então, assim, as instituições felizes, né? Eu acho que uma das grandes achadas da pesquisa é a necessidade de tecer parcerias com o movimento social. Porque as mulheres que estavam, né? Estão da reforma agrária assentadas, elas tiveram menos receio de desinformação. Por quê? Porque elas recebiam, frequentemente, orientações do MSP, né? Não acredite nisso, a vacinação é segura. Então, elas acreditam no movimento, têm proximidade com o movimento, né? E elas também... E o MST foi muito pagado, a estratégia foi muito boa. Porque a gente não viu, por exemplo, o governo federal e o governo mineiro falando sobre o problema de saúde mental na pandemia, né? E o movimento dos trabalhadores rurais sem terra teve preocupação com isso. Então, a frequência e a proximidade e o entendimento das angústias, né? Dos integrantes do movimento, fez com que a comunicação, de fato, fosse mais eficiente em relação ao governo federal. Então, é o potencial do WhatsApp para comunicação em saúde e a questão de tecer parcerias com movimentos sociais. E você poderia trazer para a gente um pouquinho, né? Comentar as temáticas que embasaram essa publicação. A gente tem três principais aqui, né? Você poderia trazer um pouquinho? A primeira é o caminho da pesquisa, né? O caminho da pesquisa é porque a gente fala um pouco da metodologia. Primeiro, nós estamos trabalhando com um grupo. Como chegar nesse grupo, né? E aí surgiu a ideia de fazer pesquisa e extensão paralelamente, né? Porque as pessoas também estão um pouco cansadas de irem, de se darem entrevista e os pesquisadores retornarem sem retorno. Então, isso também eu acho que ajudou na criação dos vínculos, né? Dos nossos vínculos como pesquisadores com essas comunidades. E eu acho que isso também teve um reflexo na pesquisa, né? Que foi, acho que foi mais madura. A gente conseguiu detalhar mais, né? Só que isso também não é fácil, né? A gente caminha, chega, reflete. Não, isso não está certo. Aí volta, faz o planejamento, avaliação quanto mulheres. E isso nos levou, em vários momentos, à decoração dos caminhos. Por isso que é o caminho da pesquisa. Você dá um passo para frente, dois para trás, repensa, avança. Então, essa é a primeira parte do trabalho. Aí o segundo, né? Pandemia e desinformação, né? Pandemia e desinformação. Desculpa. É pandemia e desinformação. Essa parte é bem naquele período que nós não podíamos fazer pesquisa, por causa das refrições sanitárias, né? Então, nós nos dedicamos mais a analisar a comunicação, as peças de comunicação que estavam disponíveis no site do governo federal e do governo do estado de Minas. E o que chama a atenção nisso, né? É que, enquanto várias nações estavam preocupadas em conter e mitigar a desinformação, nós tivemos no Brasil o governo federal, principalmente o Ministério da Saúde, promovendo desinformação, né? Estimulando o tratamento precoce, dizendo que o isolamento social não tinha feito. Então, a gente faz um mapeamento disso e uma análise desse cenário que foi completamente emblemático em relação aos outros países, né? Então, a gente se concentra, nós nos concentramos nisso, nessa avaliação de como o governo estava desinformando, né? E uma outra parte também interessante nesse capítulo, né? Embora a gente tenha a política de saúde integral da população negra, que enfatiza na necessidade do estado, né? Coletar informações sobre o pertencimento ético e inforracial das pessoas que são atendidas pela saúde pública. E, no entanto, nós não tivemos boletins epidemiológicos com pertencimento ético e inforracial e muito menos desagregados por gênero, né? Apenas a maioria dos estados, né? Não coletava suas informações, também não houve orientação do governo federal, né? Para que isso fosse feito, né? Fosse feito. E isso, de certa forma, acaba inviabilizando, ou seja, é dificultando que fosse traçado melhor essa estratégia para mitigação do contágio, né? E dos óbitos em relação à Covid-19. E aí a gente tem o último capítulo, né? Que é Mulheres Rurais e as Estratégias de Sobrevivência na Pandemia de Covid-19. Isso, né? Nesse último, a gente pega, nós tentamos entender as estratégias que essas mulheres tratavam. Primeiro, né? A questão da... Mais uma vez falando, né? A necessidade de uma comunicação que seja intercultural ou que tenha uma abordagem interseccional que leve em conta território, gênero, as dificuldades da tecnologia e, principalmente, a cultura, né? Porque as comunidades filombolas, elas têm uma lógica coletiva de gestão e de pertencimento àquele território. Então, assim, as pessoas saiam da sua casa, iam na outra casa sem usar máscara, porque a outra, o vizinho, mesmo que seja distante, era considerado uma extensão da própria casa. Então, como é que a gente vai lidar com isso, né? Sim. Então, nesse capítulo, a gente... Desculpa. Desculpa, te cortei. A gente já está se encaminhando para o final do nosso programa. Eu acho super importante a gente trazer, na verdade, assim, como é que as pessoas podem ter acesso a essa publicação, né? Para quem que essa publicação se destina? É para qualquer pessoa? Então, eu queria que você deixasse aí, para as pessoas que têm interesse em acessar essa publicação, como é que elas podem fazer? É uma publicação, né? Que pode ser lida por todos, né? Mas, principalmente, por jornalistas e perigos em saúde. O e-book, ele está disponível no site do grupo de pesquisa, que é meio pesquisa.ufv.br. É só entrar no site que ele está disponível grafeitamente. E o que você tira, doutora, dessa pesquisa? O que eu tiro, assim, ou o que fica para a gente, né? É a necessidade de adequar a comunicação. Nós estamos num país extenso, com vários grupos sociais. Não é porque eu estou falando de rural, que o rural é homogêneo, né? Tem muitas diferenças. E eu acho que fica para a gente essa necessidade também, né? De ter parceria com os movimentos sociais. E que as campanhas de comunicação incorporem a perspectiva de gênero, não para a mulher cuidar, né? Mas, assim, que o cuidado da família, o cuidado da comunidade, é responsabilidade de todo mundo, né? Então, eu acho que isso é importante, porque as campanhas de saúde, ainda que bem intencionadas, colocam sempre a mulher como responsável pelo cuidado, principalmente das filhas, né? E da família, e não é isso, né? Acho que todos nós somos responsáveis. É, com certeza. Isso é uma verdade. Doutora, eu quero agradecer muito essa troca aqui com você. Obrigada. Obrigada por trazer tanto conhecimento. Obrigada por esclarecer essa publicação aqui para a gente. Eu que agradeço pelo diálogo. Muito obrigada, doutora. Até a próxima. O Boletim Ciência chegou ao fim, mas você pode continuar nos acompanhando pelo site do Canal Saúde ou pelo YouTube. Obrigada pela sua companhia. Até mais. O Boletim Ciência